Eu fui convidado para falar sobre a agenda regulatória da Anatel. Eu diria que, para quem pretenda ouvir sobre essa agenda, eu falarei sobre isso no evento do painel Telebrasil. Então, eu já faço aqui o anúncio que essa apresentação será lá no painel. E eu aqui faria, então, uma fala mais relativa ao momento regulatório de telecom aqui no Brasil, focando em dois pontos principais, que um são os aspectos constitucionais e legais desse momento que nós estamos vivendo. E, num segundo tempo, então, dentro desse momento em dois tempos, então, um segundo tempo, falando principalmente do projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. Então, daquilo que é relativo, então, aos aspectos constitucionais, eu vou buscar a Constituição de 1988, quando, em um artigo da Constituição, foi dado o que competia à União, que era justamente naquele inciso 11 lá, explorar diretamente ou mediante concessão a empresa sob controle acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, transmissão de dados e demais serviços públicos e telecomunicações, assegurada a prestação... Ali está uma montagem estranha. Asegurada a prestação de serviços e informações por entidades de direito privado, através da rede pública de telecomunicações, explorada pela União. Depois, justamente com a Emenda Constitucional nº 8, em 1995, esse artigo teve uma alteração em que foi, então, disposto que competia à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de órgão regulador e outros aspectos institucionais. Então, eu falava justamente da organização dos serviços de telecomunicações, já após a Emenda Constitucional nº 8. Então, no artigo 60, vem a definição do que é serviço de telecomunicações, que é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. E vem, então, no parágrafo 1º, o que é telecomunicação, a transmissão, emissão, recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos, ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, imagens, sons, ou informações de qualquer natureza. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar fazendo essa introdução. Depois, no artigo 61, vem a definição do que é serviço de valor adicionado, que é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações, que lhe dá suporte, tem algumas palavras aí grifadas, e com a qual não se confunde, está grifado, não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Depois vem a... que serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário de serviços de telecomunicações, que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição. no parágrafo seguinte, que é assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de telecomunicações para a prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o relacionamento com aqueles e as prestadoras de serviços de telecomunicações. Então, tem aqui já uma menção do over the top e a questão do serviço de valor adicionado, que é a pergunta que eu coloco aqui no slide, de como atualizar o modelo para tratar os serviços over the top que parecem se confundir com os serviços tradicionais de telecomunicações. Se nós ainda usarmos aquilo que a lei geral conformou como solução para as questões presentes até a década passada, quanto à ordem institucional, econômica e tecnológica. Bom, o crescimento da internet, no ritmo cada vez mais acelerado, gera essa disrupção econômica via a transformação tecnológica, que vai impactando as estruturas legais e regulatórias. Eu fiz aqui um posicionamento em milhões de acessos, comparando justamente o mês de julho de 1998 com o julho de 2016, mostrando ali o que acontecia em 1998, em que, inclusive, a posição de banda larga não existia, ou seja, era zero. E a posição em julho de 2016, para comparar justamente os dois meses de julho, lá em 1998, com julho aqui em 2016, em que vem justamente na figura a exposição toda relativa a esses ícones todos aí, influenciando em cima principalmente dos serviços de TV por assinatura, no celular e na banda larga. Se nós fizermos aqui uma montagem desse ecossistema agora digital, fazendo as colocações aí dessa visão de camadas, quanto à infraestrutura de rede, de serviços, dispositivos e sistemas operacionais, a plataforma para serviços e aplicativos, para conteúdos e serviços, e os consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, vem aqui o impacto justamente da convergência, com uma nitidez muito reduzida, ou seja, uma menor nitidez em relação às fronteiras de alguma dessas camadas, seja em condições verticais ou horizontais, fica uma mínima nitidez, impossibilitando justamente de ver certos limites aí. Os processos, então, de inovação, eles ocorrem em todas as camadas, essa questão dessa integração, seja na vertical ou na horizontal das camadas, favorece, então, a diversidade dos diversos atores, dos diversos players, na exploração desses serviços. E aqui, usando justamente uma figura que vem lá justamente do Organismo de Reguladores Europeus de Comunicações, que em inglês a sigla é BEREC, fazendo, usando a teoria dos conjuntos, o conjunto, inclusive, interseção ali, entre o conjunto das telcos e o conjunto das OTTs, e puxando aquilo que está no conjunto interseção, notem que não tem nada no conjunto puro, sem ser na interseção relativa a telcos, mas naquilo que, na hora que faz a interseção, você tem as OTTs 0, as OTTs 1 e as OTTs 2, em que dá para enquadrar, por exemplo, lá no OTT 0, o Skype, depois no OTT 1, como exemplo, tem outros aplicativos, o WhatsApp, e depois, aqui, só para citar uma diferença, que eu usei um outro dia, num outro momento de atendimento à mídia, principalmente, a questão do Uber, que está justamente no conjunto puro de OTT. E até eu mencionei que é muito mais fácil, então, regular, e estão regulando, mediante leis municipais, a questão do Uber, que passa pelas câmaras municipais, e é um aplicativo mais simples e mais fácil de regular. Enquanto que, os outros serviços, tipo, principalmente o WhatsApp, que está ali enquadrado como um OTT tipo 1, esse ambiente todo de discussão e de um relativo desequilíbrio que fica clamando por uma regulação ou não diante dessas fronteiras todas aí de competição. é claro que o ideal era justamente aquela questão desse level playing field, que ele está desequilibrado, precisava ali, na figurinha que está ali, que é um nível, para tentar deixar isso numa posição mais horizontal. e isso, a ideia, então, associada a essa figura é de que é apenas uma das formas de abordagem do problema. Existem outras variáveis que poderiam ser consideradas, tais como a proporcionalidade de obrigações, os efeitos estáticos e dinâmicos de uma competição decorrente da aplicação de obrigações. Mas como redefinir é essa fronteira regulatória? Aí volta lá, justamente, na posição do artigo 61, parágrafo 2º da lei, em que vem a questão, justamente, de como fazer esse enquadramento de vez que o que diz aqui, só para repetir o parágrafo 2º, de que é assegurado aos interessados o uso de redes para a prestação de serviço de valor adicionado, cabendo à agência para assegurar-se de direito regular os condicionamentos, assim como o relacionamento entre aquelas, aqueles, e as prestadoras de serviços de telemunicações. É claro que isso aí não é tão simples, mas é o que está ocorrendo, na verdade, hoje. E como, então, estabelecer novos desenhos de assimetria regulatória, como aumentar a regulamentação de serviços emergentes, ou diminuir a regulamentação de serviços tradicionais, é o que eu venho dizendo, é de que isso está ocorrendo pelo mundo, e os órgãos relojadores estão realmente sem ainda se posicionar a respeito em alguns países, mas de forma mais arrojada, mas é o que eu tenho, às vezes, até de uma forma mais descontraída dito de que há uma série de condições de, por exemplo, o provedor de rede não está aceitando não ter a sua rede remunerada em função do seu uso, o provedor de conteúdo idem, a justiça está insatisfeita porque não é obedecida naquilo que os juízes determinam, mas o usuário está altamente satisfeito. Eu, pelo menos como usuário, estou à minha condição baixou bastante. Eu, às vezes, comento e todos nós usamos. Eu acho que eu não vou perguntar, que certamente seria unanimidade se eu perguntasse aqui quem não usa. Mas, o fato é que é uma questão que, se a gente fosse, então, resumir o que se nota, o que se vê. As aplicações estão aí, de toda a ordem, tanto nos serviços usando seja a plataforma de telefonia celular, quanto na forma de TV por assinatura, os investimentos, enquanto isso, em função do tráfego que é altamente demandado, exigindo cada vez mais investimento para poder dar vazão a todo esse tráfego, principalmente quando se trata de streaming para filmes, para jogos e tudo mais. estão exigindo o investimento de infraestrutura no setor, enquanto que a taxa de retorno não é interessante para o investimento. E ainda vem algo que extrapola essa discussão toda regulatória e não está no âmbito do setor, que é a questão justamente da carga tributária, que agora mesmo, quem é do Rio de Janeiro, por exemplo, viu o problema do Rio anunciado nesta segunda-feira, que já estão aumentando o ICMS de forma a tentar fazer com que haja mais arrecadação no Rio sobre todos os serviços, e não somente sobre telecom. E isso extrapola a discussão regulatória no ambiente federal, porque o maior atributo, dentro da média de 43%, que incide de carga tributária sobre os serviços de telecomunicações, há o peso, o ofensor é realmente o imposto estadual, que é o ICMS, que varia de 25% a 38% dentre os estados, e agora mesmo o Rio de Janeiro aumenta em mais 2%, o ICMS aumentaria, não sei se já fizeram, sobre telecom. É a forma de justamente... Então, esse é o primeiro tempo daquilo que eu queria falar para vocês, da dificuldade que passam as operadoras e passa a própria agência com relação a essa questão toda. E o outro tempo que eu, então, colocaria aqui nessa apresentação é justamente a questão, então, do marco regulatório e dos contratos de concessão, aqui falando do contexto das diretrizes e das oportunidades. Pelo que acontece nesse tempo todo que a gente vem lá, desde justamente a medida provisória foi... a emenda funcional foi lá em 1995 e vem de lá até agora toda essa evolução. E o atual marco, então, de concessões da telefonia fixa, ele representa, assim, um valor de entrave aos investimentos necessários, ainda agravado por essa questão toda aí dos serviços praticados pelas não OTTs, pelas OTTs, não as telcos, que o investimento necessário para modernizar e suprir toda essa demanda na infraestrutura de redes e telecomunicações do país. Aparece, então, agora a oportunidade que é justamente o projeto de lei 3453 de 2015, que representa, assim, uma oportunidade para contornar as limitações vigentes, atrair investimentos, diminuir o setor de telecomunicações e que pode, inclusive, permitir uma massificação da banda larga, sim. É por meio, então, dessa solução legislativa, a proposta, que é o ideal, eu mesmo defendia a possibilidade de que, com a atual lei geral, era possível, mediante um decreto, ou seja, não é algo só na competência da agência, a agência teria que instruir todo um processo, alterando o plano geral de outorgas de forma, mas o plano geral de outorgas é um decreto. Então, não havia, no momento passado de governo, e também entendo que, mesmo nesse governo, a possibilidade, a vontade, política, de uma exposição assim, então, que eu entenderia como fácil, mas, politicamente, eu entendo que não é tão fácil de que o poder executivo se dispõe, mediante um decreto, usando disposições tanto da lei geral quanto da exposição de motivos que encaminhou o projeto de lei àquela ocasião, fazendo com que, por um decreto presidencial, houvesse, sim, a possibilidade de migrar às outorgas de concessão para autorização. Isso não é tão simples. Se há, então, a possibilidade dessa solução via o poder legislativo, fica mais seguro juridicamente, ou seja, vem mais segurança jurídica, e de forma que seria muito mais fácil. Então, a solução, então, legislativa proposta, ela alteraria e daria mais segurança jurídica a partir, então, dessa previsão legal dos critérios, adaptando a modalidade de outorgas de concessão para autorização, com uma valoração econômica da adaptação do instrumento de concessão e autorização e estabelecendo compromissos para investimentos. Ainda, então, tratando do marco regulatório e de contratos de concessão, ainda dentro do contexto de diretrizes e oportunidades, isso tudo permitiria atrair investimentos e dinamizaria ao setor, é uma solução política, pública, regulatória, equilibrada, é uma solução que, conforme o cenário, atenderia ao interesse público a segura e estabilidade regulatória necessária, promove, sim, a expansão da banda larga em lugares com menor atratividade econômica e financeira. E ainda, explorando outras condições do projeto, que está muito bem elaborado, vem que a solução proposta no projeto de lei não altera a designação de rádio e frequência como bem público, que tem sido explorado, de que estaria sendo deixado de observar, de que a questão da radiofrequência é um bem público, não, não é, ele preserva essa condição, até porque isso seria uma faculdade do poder concedente, não é algo assim tão liberal, está condicionado ao interesse público, permanece como um caráter oneroso, ou seja, não é nada a título não oneroso, e propicia assim a estabilidade regulatória para a realização do investimento. A possibilidade do mercado secundário de espectro que está disposto no projeto de lei, inclusive é, como eu destaco, uma iniciativa bem sucedida há muito tempo nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Então, há uma proporcionalidade aqui de maior eficiência da utilização do bem escasso, que é justamente a questão do espectro, e a possibilidade, sim, de alavancar a competição e a oferta de serviços móveis celulares em localidades mais remotas. Isso tudo com a condição justamente do direito de uso de frequências, da condição sucessiva e condicionada. E, para concluir, que eu tentei ser breve e tinha mais slides, mas eu fiz uma redução dado o problema de tempo, é de que, em conclusão, as inovações tecnológicas têm desequilibrado, sim, as autógrafas de serviços, tanto público quanto privado. Ou seja, o problema não é só no STFC. Nós temos problemas, ainda hoje, saiu divulgado comparando justamente o mês de setembro desse ano com setembro do ano passado, está em 9% a redução dos acessos de celulares no Brasil. está caindo também o share, tanto na telefonia fixa, nem se fala, mas há redução, sim, também, na telefonia celular, há redução também no serviço de acesso das televisões, das assinaturas de TV por assinatura, também há redução, isso tudo altamente afetado. Claro, tem um problema econômico de crise no país, mas há, sim, o efeito dos serviços não otorgados, não regulados, que fazem com que as pessoas reduzam TV por assinatura, que ela tem hoje a condição, basta ter uma banda larga, fixa, no caso, para fazer o Wi-Fi no domicílio ou no escritório, e com isso começar a ter acesso nos diversos devices que se tem em casa, os celulares de smartphone, os televisores, os laptops e os tablets, todo mundo ligando-se, conectando-se sem precisar mais das assinaturas e com isso baixar filme, baixar jogos e tudo mais. Então, a questão dessa inovação tecnológica toda, ela desequilibra, sim, tanto os serviços prestados em regime público, que é o SCFC, quanto os demais serviços prestados em regime privado. E as empresas que detêm essas autógrafas, elas acabam tendo que se adaptar a essa nova realidade de mercado para os próximos anos, então, talvez em parcerias ou em competição mesmo. A própria Telefônica já anunciou que começa e outros operadores, a gente pode eu citei, por exemplo, a Telefônica, mas, claro, TIM, todas estão, mesmo a Oi, com toda dificuldade, indo também para a ação. Não é por isso que a AT&T não está agora na busca de comprar Time Warner, pelo valor que está realmente proposto. Então, a substituição desses serviços regulados por outros tipos de comunicação, as OTTs, ela estimula, assim, um reposicionamento dos órgãos renovadores e dos prestadores dos serviços tradicionais. É claro que a gente poderia falar muito mais aqui a respeito disso, mas eu finalizaria aqui e me colocaria à disposição para eventuais perguntas por parte dos senhores. Muito obrigado.